Léo, posso dar entrada no EB2 mesmo sem o visto de turista, já que o consulado está fechado? Posso ganhar tempo dando início nesse momento, caso seja possível? O que você orienta? Oriento que você dê entrada o quanto antes, você não precisa de um visto de turismo para dar entrada no seu pleito imigratório. Então, o que eu te oriento, entre em contato com a gente, faça sua consultoria e já vai recolhendo sua documentação, já vai trabalhando no seu caso, porque a gente não tem previsão de abertura dos consulados. Então, você está patinando, perdendo tempo aí e você não precisa de visto de turismo para já começar a trabalhar no seu caso, tá bom?